Olá, eu sou o Wallace Lima do Projeto Saúde e Quanto, tudo bem com você? Estamos aqui em mais uma edição da TV Saúde e Quanto e a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui é um agradecimento a todos aqueles que estão acompanhando a nossa TV, são milhares de pessoas participando, compartilhando, comentando, fazendo perguntas, bacana porque a gente vai se motivando estar compartilhando cada vez mais novos conteúdos que sejam úteis para você, tá? E hoje eu vou responder a pergunta da Soraya Barros que nos mandou por e-mail a seguinte pergunta Obrigado, professor Wallace, estou adorando os vídeos, gostaria de pedir para você falar como podemos aplicar a física quântica no nosso dia a dia. Um abraço, Soraya. Olha, Soraya, eu escolhi essa tua pergunta por ela ser bem abrangente e no meu trabalho, já que eu trabalho há muito tempo, apresentando os fundamentos quânticos a partir de uma base científica, exatamente as pessoas me perguntam muito, né? O que é saúde quântica? Como aplicar esses conhecimentos no dia a dia? Não é à toa que eu escrevi um livro cujo tema são exatamente princípios quânticos no cotidiano, onde eu mostro a relação da física quântica com várias áreas do conhecimento. Eu já fiz inúmeras palestras sobre educação, sobre saúde, naturalmente, que é o tema que eu mais abordo, sobre empreendedorismo, então é possível utilizar os princípios da física quântica para qualquer área, né? Tecnologia, engenharia, enfim, tecnologias médicas. Muita gente não sabe que os conhecimentos da física quântica, eles foram desenvolvidos por cientistas que ganharam, todos eles ganharam o prêmio Nobel, ou seja, é o prêmio mais reconhecido no ocidente. Então, tudo isso tem base científica e está por trás das tecnologias mais avançadas do nosso tempo. Então, esse computador que eu estou utilizando aqui, o aparelho celular, tudo ele tem a tecnologia que está por trás dos circuitos integrados, dos chips de computador, tudo isso que está por trás é exatamente a física quântica, né? No entanto, esses conhecimentos, eles apontam para uma percepção mais abrangente da realidade. A primeira coisa é que os físicos, quando mergulharam no interior do átomo, que é exatamente o campo da física quântica, é exatamente o mundo subatômico do qual todos nós somos feitos, então, eles descobriram que ali tem um grande mar de energia. 99,999% do átomo é energia. Só que, aparentemente, essa energia é um espaço vazio e os físicos descobriram que esse espaço, na verdade, não é vazio. Ali é exatamente possibilidade de manifestação. E o núcleo, que equivale a esse 0,0001, na verdade, também é energia, energia condensada. Então, na verdade, o universo, ele é camuflado quânticamente. É esse o conhecimento que a física quântica, junto com a física relativística, que cobre o que a gente chama de física moderna, trazem. Ou seja, nós somos energia, nós somos seres energéticos e somos seres vibracionais. Quando nós compreendemos isso, nós vamos entender que todo o alimento que a gente coloca no nosso prato, ele vai se transformar em energia que reverbera no nosso corpo. Daí, a importância da qualidade do alimento que você está colocando no seu prato, que vai se transformar no seu corpo, porque ele vai exatamente estar associado à reverberação que você tem no mundo físico, a partir da qualidade do que você come. No entanto, como tudo é energia, a qualidade do que você está pensando, também cria um campo, inclusive isso é mensurável por equipamentos como eletrocefalograma. Você pensa, você cria ondas elétricas no cérebro. Ao mesmo tempo, você sente, você cria sentimentos, esses sentimentos, eles reverberam no campo magnético. Então, veja bem, nós somos seres que estamos vibrando um campo eletromagnético, tá? Essa vibração, o que a ciência está mostrando hoje é que existe um grande campo de energia, um grande mar de energia, que os físicos estão chamando de campo do ponto zero. Então, esse campo do ponto zero é o campo, como os físicos quânticos gostam de chamar, de infinitas possibilidades. Então, nesse campo, já existe, é como se existisse, do ponto de vista não material, tudo está ali. Tudo está ali prestes a se manifestar. E nós, seres humanos, somos os mediadores da manifestação. E como é que nós manifestamos essa realidade que está no campo, né? Ou seja, está num campo de possibilidades, de potencialidades. Nós manifestamos essa realidade a partir do nosso estado vibracional, tá? Daí que as nossas crenças e percepções, elas terminam moldando a nossa realidade, tá? Porque as nossas crenças e percepções, elas nos levam a um determinado estado vibracional. E esse estado vibracional é um sinal que nós enviamos para o campo e ele nos devolve com a informação que está lá se manifestando no corpo físico, no mundo físico. Então, perceba que nós, o que essa ciência está dizendo, é que nós somos mediadores da realidade do material. Nós somos co-criadores dessa realidade material, porque ela já existe. O nosso papel aqui é exatamente se conectar a ela. Então, nós somos como antenas parabólicas, que nós emitimos informação, né? Emitimos informações, né? Nesse campo, informações eletromagnéticas. E nós também recebemos informações. Então, quando você está num ambiente, tem pessoas ali pensando positivamente, pessoas para cima, o que é que acontece? Esse campo eletromagnético que está sendo gerado pelas pessoas, ele vai afetar você. Ele vai, inclusive, a neurociência está dizendo que ele vai estimular os chamados neurônios espelhos. Você vai, a região do seu cérebro, onde tem as células nervosas, elas vão ser ativadas nas mesmas regiões daquelas pessoas que estão pulsando ali numa determinada vibração. Daí que o ambiente que você vive, ele vai, ele vai exatamente ativar esse campo de possibilidades. Ou não, porque se você está num ambiente também muito negativo, é um ambiente pesado, de pessoas pessimistas que estão sempre reclamando da vida, você vai também terminar sendo convidado a entrar nesse campo que você vai ativar os seus neurônios espelhos, que vai ativar uma química no seu corpo e você daqui a pouco está se comportando, como a maioria das pessoas que estão nesse campo de negatividade se comportam, tá? Então, esses conhecimentos da física quântica, eles vão permitir que a gente possa moldar a nossa realidade. Que a gente possa, inclusive, programar o nosso futuro a partir da desprogramação do que a gente viveu. Não é que você vai esquecer o que você viveu, mas você pode agora, conscientemente, a partir da auto-observação dos seus pensamentos, da sua vibração interior, você pode se desconectar daquele passado, criando uma nova realidade aqui e agora. E é dessa forma que esses princípios colocados no dia a dia, eles vão possibilitar que a gente crie uma nova realidade, a gente crie um novo mundo. Então, esse conhecimento possibilita que a gente se torne mais vigilante aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, ao nosso ego, que é a roupa que a gente construiu em função das experiências do passado, tá? E isso vai impactar toda a nossa vida, do ponto de vista da saúde, da vigilância com a qualidade dos alimentos que a gente está ingerindo, que se transforma no estado vibracional do nosso corpo, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. E, dessa forma, nós podemos ser criadores conscientes da nossa própria realidade. Isso, naturalmente, que é a ponta do iceberg. Isso eu passaria um final de semana inteiro falando dos princípios quânticos, né? Mas, só para você ter uma ideia da importância desse conhecimento, não é à toa que essa, que a ciência quântica, os princípios quânticos, ele está por trás do que nós consideramos hoje a ciência mais robusta do nosso tempo. Não existe nenhuma outra área da ciência com descobertas e tecnologias tão espetaculares e que impactam a nossa vida. Então, muito do que você está utilizando de aparelhos eletroeletrônicos, de tecnologias avançadas, raios, lasers, muitas das tecnologias que estão dentro dos hospitais, ressonância magnética, PET scan, tomografia computadorizada, tudo isso tem fundamento na física quântica. Então, conhecer esses princípios, se aprofundar neles e pôr em prática eles, com certeza tem um potencial imenso de transformar a sua vida, ok? Então, fica aí a dica. Se você quer acompanhar os nossos vídeos, vai aparecer aí na tela exatamente um link que você pode clicar e você vai se inscrever no nosso canal e uma vez por semana você recebe conteúdos gratuitos como esse aí, que vai poder contribuir na sua jornada de autoconhecimento, de transformação, tá bom? Então, eu vou aguardar um pouquinho para que você possa se localizar e clicar nesse link aí, tá? Ok? Já clicou? Bacana. Então, aproveita também e aí embaixo, se você gostou desse vídeo, se você achou que esse conteúdo foi significativo para você, então você pode também curtir esse vídeo, porque isso ajuda que o YouTube propague, ou seja, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo e a gente propagar esses conhecimentos para contribuir, que mais pessoas possam acessar tudo isso, que tem esse potencial incrível de transformação, ok? Então, um grande abraço, deixe seu comentário, faça a sua pergunta que a gente pode estar respondendo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!